Hoje é um dia festivo, é o fechamento das atividades da construção do nosso segundo parque naturalizado aqui na cidade. A gente escolheu esses dois lugares para piloto, um por conta aqui da Belmiro e do Via Parque, porque ele é muito central, então ele traz muita visibilidade, as pessoas que estão passando por aqui, que não tem conhecimento do projeto, elas podem passar a se informar. A outra escolha, a escolha de também trabalhar no Monte Bom Jesus, é que aí a gente tinha esse outro tipo de escala, então lá a gente trabalha com a comunidade de lá, com as crianças diretamente daquela escola e a gente pode fazer um trabalho muito mais do um para um, então o parque naturalizado lá no Monte foi criado junto com as crianças. O trabalho do Rua 95 é um trabalho super importante, que se conecta com a educação, que a entrega aqui e assim como também a entrega do parque naturalizado no Monte são frutos de uma escuta e de uma conexão com a comunidade, tentando entender o que eles esperam da escola para além das paredes do muro, para aquilo que acontece dentro da sala de aula. A gente consegue perceber o que realmente a população está vendo, como é que ela compreende aquele espaço, como ela utiliza aquele espaço. A gente percebe, por exemplo, como ela chega no espaço, como é que ela utiliza, o que é que ela deseja naquele espaço, onde é que o espaço pode ser melhorado. É para isso que a gente tenta captar esses dados para posteriormente fazer esse tratamento. A nossa escola trabalhou na parte do pedagógico, onde nós trabalhamos com a criança sobre a cidade, a natureza e através de desenhos, de maquetes, onde eles desenharam o caminho de casa para a escola e da escola para casa. O projeto agora para a primeira infância vem contemplar a cereja do bolo de toda a estrutura aqui da estação ferroviária e a gente utiliza materiais que antes iriam para um aterro sanitário, que antes iriam ser descartados, como esse resíduo da poda de árvores da cidade. A gente aproveitou a retirada dessa árvore para transformá-la e fazê-la com que ela permanecesse nesse espaço, já que ela está há mais de 40 anos ali naquele local, e ela permanecesse marcando presença junto à comunidade, junto às crianças aqui. A gente quer que a nossa cidade seja uma cidade que consiga permitir às crianças brincar com parques naturalizados e também possa se desenvolver na sua plenitude, fazendo de Caruaru uma cidade cada vez melhor para todas elas. Eu gostei muito de brincar no santo de árvore. Eu queria que tivesse mais parques como esse. A UBA 3 trouxe uma alegria muito grande, não só para a gente, principalmente para os alunos. Com esse colorido, esse dinamismo, as crianças ficaram muito felizes em tirar esse cinza, que é uma cor bem fechada, e trazer essa alegria, que é esse desenho, esse colorido, que encanta toda criança, principalmente as da primeira infância. Na nossa formação, a gente não é direcionado a olhar a criança. E aí quando chega a UBA 95, o Instituto Alana, meio que ressignificando esse nosso olhar de arquiteto, que enxerga muito olho no olho e esquece dos menores. Quando a gente recebe todo esse conteúdo e esse novo olhar, a gente passa a se sensibilizar e a entender que tudo começa na infância, inclusive estabelecer essa relação entre criança e o espaço da cidade. Eu acho muito importante, porque vai melhorando o vínculo com o pai, com a mãe, vai melhorando também o vínculo com as outras crianças, principalmente depois dessa época de pandemia. E ela vai interagindo com elementos da natureza, vai descobrindo. A gente estava brincando aqui, ela perguntando, mamãe, o que é que eu faço com isso? O que é que eu faço com isso? Fica à vontade, você vai descobrindo. A ideia, por exemplo, em Caruaru, é pelo menos uma por região, no primeiro momento. Usar isso como um piloto, entender quais são as questões e depois aplicar isso como política pública em todas as escolas de educação infantil. E essas intervenções da URBA 95, aqui na cidade, elas vêm mostrar já de forma prática, durante a construção do plano, o que Caruaru pode ter. E a ideia é justamente que essas ações sejam elementos referenciais, que possam inspirar outros gestores, a gente possa inspirar também outras secretarias para somar nesse esforço de integrar sempre um espaço público qualificado a uma unidade de ensino infantil. Eu acho que uma Caruaru, que seria a Caruaru dos meus sonhos, seria essa Caruaru que consegue unir de uma maneira muito harmoniosa a educação e a cidade. A partir do momento que a cidade vai investindo nesse olhar para a criança, é como se a cidade não fosse se tornando só para as crianças, mas das crianças. E eu acho que a criança é o futuro, então a resposta está aí. Conheça mais a URBA 95. Venha descobrir as iniciativas que estão transformando as cidades de todo o Brasil. Acesse nosso site e siga-nos nas redes sociais. Acesse nosso site. Vamos lá. Vamos lá. URBA Obrigado.